Se você é desses que está usando o boné para esconder a calvície, esse vídeo é para você. Salve, salve, rapaziada. Tá meio cringe esse boné pra trás aqui, mano. Ô, tá de boa, tá de boa. Posso usar? Comenta aqui embaixo, então. Pode! Ou então, se você não quer que eu use, comenta assim, ó. Pode, tá ligado? Eu acabei de gravar um videozinho agora, né, mano, pro canal de games, e eu tava com o boné pra frente. Eu falei, quer saber, eu vou ser diferente aqui no canal principal. Não gosto de falar canal principal. Vou virar o boné pra trás, pronto. Calvície. Enfim, o assunto não é esse, família. Ah, peraí, mano. Vocês já começam falando de boné, eu acho que não tem memes de Will. Vamos entender, mano, o que que tá rolando? Lembrando que semana passada o servidor tava lindo, hein? Tava uma delícia ver os memes da semana passada. Vamos ver essa semana como é que vai tá, mano. Começando com quem? Ué, com a Record. Ó a Record onde é que tá vindo já, ó. Já tá se infiltrando aqui. Ted com E. Que Natal foi esse? Entendi. Vamos lá. Chamei os famosos para passar o Natal. Salve, Pabllo. Bora de Natas na sua casa. Natas? Vamos. Aprovado, Ted. E aí, Ted? Natas na tio. Tá... Ah, eu não respondi isso, né? Nem respondi. Que Natas é esse, hein? Natas de milhões. Eu não respondi, tá? Isso daí é fake. Pra você ver, né? Como que tá complicado esse negócio de fake news hoje em dia, né? Mano, olha aí, ó. Com certeza 47% das pessoas acreditaram que eu respondi essa pessoa, sendo que eu nem respondo no Instagram direito, mano. Mas tudo bem. Já que você deixou entre aberto aí o convite, demorou. Partiu Natas aí na sua casa. Eu levo o refri. Pode deixar, tá? Uai, Lucas. Nem chama as bears. Eu só quero ver como vai ser o Natal desse ano. Então, eu até chamaria. Mas é que, putz, eu não sou o dono da casa, né, mano? Se eu fizesse um Natas na minha casa, vocês estavam todos convidados, né, mano? Mas aí é na casa do brother ali. É complicado, mano. Pai do Ted indo no Lata Velha. Sou detetizador, Luciano Huck. Não diga mais nada. É muito legal se meu pai fosse trabalhar com um carrinho de mosca desse, mano. Sério. Apesar de que meu pai não tá trabalhando mais. Ele já tá aposentado, né? Mas mesmo assim, eu queria que ele tivesse um carrinho de mosca desse. Só pra ver a reação do cliente. Tipo, oi, seu Pascoal... Seu... Seu Pascoal... Putz, pode ir embora. Fica à vontade. Como se ele estivesse no Red Bull ladeira abaixo, tá ligado? Com esses carrinhos aí, tudo bizarro. Inteligência Máxima. Quantos meses tem... Quantos meses tem 28 dias? 28 dias. Pessoas que pesquisaram isso. Ué, qual o problema? O Google vai responder. Um. Um mês. Acabou. Ou então, de repente, se for um mês que tenha 30 dias, o Google vai falar. 28 dias equivale a 0,98 meses. Cada vez que o Ted falar que vai voltar com o quadro Terror Zap, vamos fazer 5 flexões alguns dias depois. Eu duvido. Eu vou voltar com o Ted Terror Zap. Quero ver. Semana que vem, todo mundo fazendo flexões. 5 flexões. Então, peraí. 5 tá pouco. Eu vou voltar com o Ted Terror Zap. 10 flexões. Mais uma. Eu vou voltar com o Ted Terror Zap. 15. Eu vou voltar com o Ted Terror Zap. 20. Quero 20 flexões na semana que vem no Meme Street Wheel. Bora. Pior que eu sou sedentária. Não vai rolar sem preguiça. Por isso que o Ted tem medo de avestruzes. Ih. Ele vem desse jeito. Agora imagina eu. Com um metrinho de altura, tá ligado? Com 8 anos de idade. E um bicho desse tamanho vindo correndo atrás de mim. Era traumatismo cranieno na hora. Se ele me pega ali, eu bato a cabeça. Nossa senhora. Ele ia pisar na minha cabeça. Ia ser uma seda lastimável. A escola nunca mais ia esquecer isso. É por isso sim que eu tenho medo de avestruzes. Que eles são grosseiros. Avestruzes é... Nossa senhora. Complicado. Depois dessa o Lucas nunca mais vai duvidar de mim. Eu vi isso daqui no Twitter, ó. Vou fazer um quadro dessa foto. Eu duvido. Então, Lucas. Tá aí, mano. Não duvido mais. Dai e a Bear. Inclusive a Dai e a Bear. Semana que vem vai estar fazendo 20 flexões, né, Dai e Bear? Vai falar que não. Nunca mais duvide dos Bears, tá, Oliote? Não duvido. Desculpe por isso. Ixi. Se já começou pedindo desculpa, quer dizer que vem merda aí. É que assim, o ideal mesmo seria não comer carne e tudo mais. Mas, putz, eu sou apaixonado. Nem uma picanha derretendo na boca assim. Meu Deus do céu, maninha. Que hora? Putz, os caras colocam os malucos com o esposo. Picanha, falei. Onde é pra lá? Nem vou ficar me coisando aqui. Ah, pena que eu não tenho mais o print aqui. Que era de simplesmente vocês falando. Ah, o Teddy não pode falar nada que a gente vai lá e tira ele de contexto. Eu excluí esse print aqui. Senão eu já ia provar na cara de vocês que eu não faço por mal. Vocês que entram com a malícia, tá ligado? Teddy, você quer que a gente faça um ritual satânico pra gerar conteúdo, né? Deixa eu ver. Esperando uma história de terror muito absurda. Diferente de tudo que a gente já viu. E não só histórias de espíritos e assombrações e tal. Médio. Eu vou ter que dar aqui, ó. Setinha pra baixo. Galeria do celular do meu pai. Vai cagar! Para! Isso daqui eu fiz de propósito, mano. Eu simplesmente pego aqui, ó. Ó, tira o foto de pertinho, tá ligado? Pra gerar conteúdo, entendeu? Não use essa foto. Não é pra usar essa foto no próximo Meme Steel Will. Não usa. Porque eu faço pra brincar. Isso daqui é uma grande brincadeira. O face do meu pai só tem foto assim, ó. O meu avô é assim. Nossa, chega, né? Chega. O que mais? Ah, o meu tataravô é assim. Quanto mais velho, melhor pra vocês ficar falando. Não vejo problemas. Eu achei as fotos lindas, tá ligado, mano? É isso que eu tô te falando. Tem como eu te dar presente aqui? Premiar. Eu vou ter que dar presente aqui, mano. Vou criar uma categoria nova agora. Uma atitude nova. Que é dar prêmio até pros comentários, mano. Ó, joinha pra você. Pelo menos uma pessoa pra me ajudar aqui, né? Eita, meu Deus do céu. O que que é isso aqui? Ah, faça na arte. Eu pensei que era uma foto. Eu pensei que você tinha simplesmente desenhado isso na parede do seu quarto, tá ligado? Mas sou eu aqui de Halloweenzinho. Boa, man. É o nome dele. Valeu, man. Minha irmã. Irmão, por que que a tela do seu celular tá meio rachada? O porquê? Eu mandei tocar aí. Não, mas é que... Pô, pelo amor de Deus, mano. Vocês não vão tocar aí com o martelo, né? É assim, ó. Tranquilo. Entendeu? Tranquilo. Por exemplo, toca aí. Sei que é de gato, mas será que serve pro Johnny? Deixa eu ver. Bota isso daqui. Ah, não sei. O Johnny já tá pesando uns 4 quilos, tá ligado? Não sei se vai suportar o peso dele. Mas, ô, você acha que ele vai dormir aí? Sendo que tem uma cama gigante pra ele deitar? Ó, você acha que ele prefere dormir aí? Ou dormir onde ele tá dormindo agora? Tem condições, né? Ele vai querer dormir comigo, mano. Tem jeito. Se rir, já sabe. Ah, aí é complicado. Tá se sentindo com a teia, já? Não, aí é complicado. Não vou falar nada. Nunca mais minha vida vai ser a mesma depois disso. Sim. Sim. Exatamente. No meu Instagram, sabe? Na DM. Pedir pra ele mandar um abraço pra vocês. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso um dia. Humor Lucas Oliotti. Lá vem. Pessoas caindo. No caso, cachorro. Ah, não, não, não. Não, sério. Ó, vamos parar com isso. Tá esse negócio de humor Lucas Oliotti, que significa que eu vou dar risada de pessoas caindo, não é verdade. Eu só dou risada de pessoas que, de repente, caem e não se machucam, mas existe uma regra primordial, que você pode já anotar aí no seu caderninho. Animais caindo não é engraçado pra mim, tá ligado? Não é. Não é, não é, não é. Pô, pelo amor de Deus, mano. Se eu vejo o Johnny caindo da cama aqui, eu fico louco, tá ligado? Meu Deus, Johnny, eu não dou risada. E até se for outro cachorro sem ser o meu, eu não dou risada. Então, assim, só adiciona isso daí na cláusula, tá ligado? Ted não dará risada em quedas de animais. Que daí o resto tá tudo bem. A outra regra vocês já sabem, né? Acho que meu irmão não gosta muito de você. Nossa, agora que me deixou feliz mesmo, hein? Agora que eu fiquei, buche. Vamos ver. Heitor, eu vou chamar o Ted. Eu vou chamar. O que que você acha de chamar o Ted? Eu virei o Gustavo Lima agora. Para. Em minha defesa, eu tenho certeza que ele tava cagando na fralda, tá? O problema não era eu, beleza? Eu não quero ser o novo Gustavo Lima. Vou falar pro Gustavo Lima vindo. Meu álbum da Copa, deixa eu ver. E aí, Ted? Hã? Ó, queria te mostrar que minhas legendas aqui virou o álbum da Copa, mano. É esse aqui, velho, ó. Eu tenho o Messi, Bordeaux, Cristiano Ronaldo e Gold. O som de... Prata, né? De prata. E o Neymar Gold, mano. Caramba, aí sim, hein? Se for vender essa página aí, vai dar uns 3, 4 mil reais, hein, mano? Tem muitos, tá vendo? Ainda falta completar esses caras aqui. Bonitinho demais, mano. Eu não sei se ele fez isso porque ele fez pra brincar, tá ligado? Ou porque ele não tem dinheiro pra comprar figurinha. Independente disso, mano, gostei da sua criatividade, tá ligado? E eu te juro por Deus que se eu tivesse ainda minhas figurinhas repetidas, eu dava pra você. Mas já foi tudo lá pras minhas sobrinhas, tá ligado? Se não, mano, com certeza eu te mandava, velho. Sério. Esse foi o melhor vídeo que eu vi até agora. É isso. Também achei, mano. Achei muito legal. Vou colocar você aqui na aba Cheirinho, porque foi criativo, mano. Que tristreza. Que tristreza. Inclusive, minha família, daqui dois dias, vocês já sabem o que fazer, né? Por favor. Não gosto de ficar usando o meu canal pra falar sobre política, mas eu acho que é importante eu falar sobre isso. Que é o quê? Que meu voto não será em Jair Bolsonaro, tá? Essa é a minha opinião. Porque eu já tinha falado pra vocês há muito tempo, né? Quem me acompanha aqui já sabe. Mas eu tô reforçando, porque agora chegou a hora da gente realmente mudar o Brasil. E essa é a minha opinião. Eu acho importante passar pra vocês. Ateu é o título. Como assim, mano? O Homem-Aranha não existe. Ateu. Meus pais já devem ter ouvido umas conversinhas fiadas dessas, tá ligado? Na hora que ele tava trabalhando. Certeza. Essas aranhas que não têm fé no Miranha, é verdade. Mas enfim, a gente vê... As aranhas vivem num estado laico. Elas têm a capacidade e o direito de acreditarem no que elas quiserem, tá ligado? Que isso? Virei trabalho de escola de novo. Luquinhas na minha aula de inglês. O quê? Whose soda is this? It's Lucas's soda. Quem der, hein? Fanta, quiser me dar aí, de repente, 40%, ó. Eu topo, mano. As pessoas já tão até comentando por aí. Se tá no trabalho de escola, é real. Boa, sensitive, forte. Mano do céu. Que legal, hein? Ó o reflexo do cabelo aqui. Eu já falei, né? Que eu respeito muito as pessoas que conseguem fazer reflexo nos desenhos. Isso é impressionante, mano. Mano do céu, que coisa linda. Perfeito demais. Que bagulho bem feito, mano. Sério, deixa eu dar um prêmiozinho pra quem? Fabianjos. Você é um anjo. Graças ao seu sobrenome, ó, você vai ganhar isso daqui também, ó. Deus Todo-Poderoso. Livrai-nos de todo mal. Amém. Tá aí. Já leva uma pregação junto também, tá? Damer. Mata vidas. Darmen. Muda vidas. Ah, acabou! Acabou, família. Acabou os memes, mano. O resto aqui é semana passada. Então, assim, muito, 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 muito obrigado pelos memes. Muito obrigado por participar. Eu tô cada semana gostando mais, tá ligado? Tô achando que vocês estão se esforçando. Tá lindo de ver. Todo mundo gostando. Sério. Então, assim, família, link na descrição caso você realmente queira fazer. Semana que vem eu quero flexões aqui. Mas não só flexões, né? Porque eu não quero fazer um vídeo só sobre isso. Vamos continuar com os memes e bônus as flexões também, mano. Ok? Então é isso. Bom final de semana pra vocês. Domingo, vamos votar. Cada um tem sua opinião. Essa é a minha opinião. Vamos se respeitar. Se for discutir alguma coisa sobre política aqui nos comentários, sempre com muito respeito. Ok? É isso, família. Um beijo. Até segunda-feira. E tia-a-la-la-la-la.